Como montar um ciclo? Vou te ensinar a melhor forma. Por R$ 450,00 eu vou te acompanhar por seis meses. Isso não é mensalidade, você vai pagar uma única vez de R$ 450,00 e ainda pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Você vai preencher um questionário, com esse questionário tem todas as suas informações. Eu vou montar para você um ciclo e uma TPC, uma terapia pós-ciclo, para restabelecer a sua produção natural depois que finalizar também vamos montar uma simulação de Blast e Cruise que seria um uso mais alto por um período, depois uma redução de doses e aí no transcorrer do processo, porque você vai ter o meu contato WhatsApp eu vou te atender sábado, domingo, feriado, qualquer momento do dia basta eu ver sua mensagem, eu estou ali para te atender. No transcorrer do processo, fez tantas semanas de hormonização, finalizou vamos fazer exame de sangue, vamos ver como é que está. Ó, está tudo ok, dá para a gente prosseguir com uma dose menor. Ou, não, melhor dar uma interrompida, fazer uma TPC, tá bom? Isso é muito mais seguro do que você tentar fazer sozinho. Se você fizer mais algum outro plano, por exemplo, dieta com a gente, o valor individual de cada produto cai de R$ 450,00 para R$ 400,00. Para você ter mais informações, basta clicar no link da minha bio.